Música Bem, estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, interceder junto a você. Que bom que você ligou para nós, que bom que você está com o teu pedido aqui, porque o mais importante é que está diante de Deus. Mas nós temos uma família, você e essa família, nós vamos nos juntar e nós vamos orar juntos. É tão bom orar junto, né? Eu gosto de orar com meu esposo, com meus filhos, é bom a gente estar assim, não sozinho em oração, mas na companhia de alguém. Nós vamos nesse momento orar pela libertação da Edilene, também pela porta de trabalho. Do mesmo modo, quem precisa de uma porta de emprego é o Gilmar, que precisa trabalhar na área de administração. Vamos orar também da mesma maneira para o Isaac, o Isaac que precisa de uma porta de emprego. Então o Isaac, a Edilene, o Gilmar, do mesmo modo também a Amélia, que precisa também de uma vida, de uma porta para a sua vida financeira ser abençoada. Da mesma maneira, o Alexandro, a Alessandra e o Eduardo Lúcio, que também precisam de uma porta de emprego. Nós vamos orar hoje também pela família e também pelo filho da Alineide. Alineide, não estou bem pegando o nome aqui, mas ela é da Vila Marinho. Nós vamos orar por você, querido, e também orar pela saúde do Ivan. Vamos orar também para uma porta de trabalho na vida da Dalva, para a venda da sua casa. Orar pela salvação e libertação da Gleice, da sua família. A Ana Paula também pede pela sua vida espiritual e pede também pela sua família e pela vida do Naelson Lima. Vamos orar pelo Naelson, vamos orar também pela salvação e libertação aqui da família do Jacir, aqui de Manaus. Também da Ana Paula, aqui de Manaus, que pede pelo Mais Um Lima e pelo Edson Neto. Vamos orar pela vida deles. Orar também pela... Essa pessoa é de Macaé, Rio de Janeiro. Aqui diz que o nome dela é... Não estou entendendo, não sei se é Rosimar, mas ela pede oração pela sua família. Nós vamos orar pela tua família, minha irmã. E vamos orar por aqueles que precisam de uma porta de emprego hoje. Por aqueles que precisam de ser libertos por Jesus. Por aqueles que estão com uma dificuldade na sua vida emocional, espiritual. Deus, Ele é Senhor do impossível. Mestre daquilo que é complicado para nós. Para Ele não é. Vamos falar com Ele? Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos agora, Senhor, estes pedidos. Essas pessoas, Pai, que são pessoas que Tu conheces. São pessoas que precisam, Pai. Eu não conheço elas pessoalmente, mas Tu sabe como, quem elas são. São queridas, são pessoas que Tu amas, Senhor. E nós pedimos agora que Tu venhas atender, Senhor. Que Tu venhas neste momento, Pai, trazer salvação e libertação para esta família, Pai, aqui do bairro do Eldorado, aqui em Manaus. Por essa família, Senhor, que te pede hoje em súplicas pela vida do Maison e do Edson. Senhor, nós oramos também agora pela família desta Senhora que nos ligou lá de Macaé, do Rio de Janeiro. Pela Gleice, Senhor, pela libertação da Sua família, do Seu lar, Senhor. De igual modo pela família, Senhor, e pela vida do Naelson, Senhor. Nós colocamos agora a neta, Senhor, da Socorro, que é a Estefane Marques, de 14 anos, que saiu de casa só com uma bermuda, só com uma blusinha. E ela precisa hoje, Senhor, de salvação, libertação e ser encontrada. Senhor, guarda esta neta aonde ela estiver. Senhor, que ela possa ser encontrada, que ela possa, Senhor, cair em si, que ela possa ser liberta. Nós oramos agora pela vida da Estefane, Senhor. Pela vida, Senhor, do Ivan. Pela vida, Senhor, desta família, Pai, desse filho que precisa, Senhor, da Tua forte mão, Senhor. Que Tu venhas confortar os corações, Pai, dessa família que perdeu o Seu filho. Deus, só Tu podes, nesse momento, confortar, Senhor. Elas são lá da Vila Marinha, Senhor. Nós pedimos que Tu venhas consolar. Ó, Senhor, vem agora estar com o Alexandre, com a Alessandra, com o Eduardo, Senhor. Com o Pai, a família da Dalva, com a Edilene. Abre portas de emprego, Senhor, para a Dalva, para o Gilmar, para a Rosilene, Senhor. Ó, Senhor, para todos que estão aqui, Pai. Nós pedimos agora pela vida da Amélia, aqui do Alvorada, Pai, venha fazer o milagre que tanto eles precisam. Nós cremos, confiamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Fiquem na paz de Deus, fiquem na graça dEle. E até nosso próximo programa, se Deus quiser. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.